Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Hoje eu tô saindo aqui da minha cidade. Tô indo lá em Alfenas buscar a minha moto. Ficou pronta. Acompanha mais um vídeo aí. Vou tá fazendo algumas imagens. Vou fazer vídeo voltando de lá já com a moto. Então tamo junto. Cinco e pouco da manhã. Tô indo com a rodoviária. E é isso aí. Vamos que vamos. Alex Dex na área. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Tô indo com a rodoviária. Beleza? Cheguei aqui em Alfenas. O Rodrigo, o mecânico que arrumou minha moto, vai vir me buscar aqui na rodoviária. Tô aguardando aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo. Tamo junto. Vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Salve galera, beleza? Alex Dex aí. Tô em Alfenas. Acabei de pegar a Suzy. Abasteci aqui. Pra nós voltar pra casa. Galera do céu. A diferença é gigante, cara. A moto tá respondendo muito bem no acelerador. Salve, salve! Grande Sandro da Cala 7. Nós estávamos conversando aí ontem. Bem que ele me falou que eu ia sentir muita diferença na aceleração da moto. rapaz do céu. Tô até assustado. Tá muito forte. Graças a Deus aí tá dando certo. Quero agradecer ao Rodrigo. Da DG Performance. Nossa, cara. Gente boa demais. O cara gosta muito de moto também. E é isso aí. Agora, olha, voltando para Boa Esperança. Sentindo a moto. Vamos curtir, vamos curtir. Espero que vocês gostem do vídeo, meus amigos. Devagarzinho a gente vai mexendo. Vai melhorando a moto. O que que foi feito? Limpeza completa dos carburadores. Completa. Desmontou o carburador totalmente. Desmontou completamente os carburadores. Foi feita a limpeza. Trocou também. Os orings. Que são aquelas borrachinhas. Vários orings. Nos carburadores. Estavam ruins. Desgastados. Foram trocados. Agora eu tô reacostumando com a... Com a Suzy. Tamo junto. Vou fazendo alguns cortes aí pro vídeo não ficar tão longo. Mais uma vez. Mais uma vez. Muito obrigado. DG Performance. Muito obrigado, Rodrigo. Serviço de primeira qualidade, cara. Nossa, essa moto tá potente, cara. Tô que nem bobo. Nunca vi essa moto assim, não. Vamos fazer uns cortes aí. Valeu. Valeu. Tamo aí, galera. Voltando para casa. A moto tá um canhão, mano. Na moral. Não tô acelerando demais, não. Tamo de boa na faixa de 120, 100 por hora. Tranquilo. De vez em quando dá uma esticadinha a mais. Mas aparentemente ficou muito, muito boa. Graças a Deus. Tem mais coisas pra fazer, galera. Tem sim mais coisas pra fazer. E serão feitas, mas tudo no seu devido momento, entendeu? Tudo tem a sua hora certa. Aqui é a Ponte das Amoras. Lugar muito bonito. A Suzy tá aqui. Vem que vem, Suzy. Tamo junto. Salve, salve pra todo mundo aí que tá no canal. É, cara. Andar de moto é bom demais. Muito, muito bom. Fazer mais um corte aqui. Logo, logo. Estou em boa esperança. Com Deus, Nossa Senhora. Guiando o caminho aqui. Tranquilidade. Não tô correndo. Valeu. Vamos que vamos. Continua acompanhando o vídeo aí, meus amigos. Galera, tamo chegando aqui em boa esperança. Falta aqui é mais uns dois quilômetros. Tamo na cidade. Viemos tranquilo. Graças a Deus. Dei duas esticadas pra testar. 180. Fácil. Mas eu não tô abusando. Porque tem mais coisa que eu quero fazer. Tô precisando trocar o fluido de arrefecimento desse motor. A moto não está sobreaquecendo. Não está. Mas eu tô precisando trocar. Tá com óleo novo. Tá com óleo novo e tal. E agora os carburadores limpo. Regulado. Coisa boa. Muito obrigado a você aí que acompanhou o canal até aqui. Muito obrigado pela força aí de todo mundo. Sempre tá aí na torcida pelo bem nosso, né? Tamo junto. Chegando aqui. Já tô indo direto pro meu trabalho. Aqui não tem massagem não, rapaz. Já vou direto pro trabalho. Super feliz de tá chegando aqui. São e salvo. Graças a Deus. Nossa Senhora Aparecida. Tamo junto. Agradecer a todos vocês aí. Agradecer ao Rodrigo. Na DG Performance. Tamo chegando em casa, Rodrigo. Tranquilaço. A moto tá... Tá um reloginho no asfalto. Tá perfeita, mano. Na rodovia. Tá perfeita. Não tem do que reclamar. Tá puxando bem mais do que eu tava acostumado antes. De fazer essas manutenções. Felizão, felizão. Cuidado a motoca. Continua aí. Tamo em casa. Tamo em casa. Tamo em casa. Valeu, galera. Fui. Vai ter mais vídeos aí sobre... Atualizando, beleza? Atualizando vocês aí do canal. E é isso aí. Valeu. Valeu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL